Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. Vamos à correção das atividades? Abram o livro didático de vocês na página 16 e vejam comigo. A letra A. No lugar onde você mora, há impactos ambientais? Se sim, quais são eles? Essa, gente, era uma resposta pessoal, de acordo com as observações que você faz do lugar onde você mora. Então, você pode morar tanto na área rural quanto na área urbana. Lembra que eu comentei na aula que existem impactos ambientais tanto na área rural quanto na área urbana? Um exemplo disso é a poluição do ar. A poluição do ar pode ser causada pelas indústrias, as fábricas, no caso, podem soltar aquelas fumaças. Até parece uma imagem que eu apresentei para vocês na aula, que está no livro didático de vocês. Como também os veículos, os veículos muito velhos, produzem aquela fumaça, aquele monóxio de carbono, sabe? Então, você vai atrás daqueles caminhões velhos. Então, o que temos? Temos o que? Que renovar essa frota de veículos. Que os novos veículos, eles já estão pensando, já vieram com tecnologia voltada para a questão ambiental, certo? Alguém, você pode também ter verificado no lugar onde você vive, a poluição dos rios, a partir do agrotóxico, a partir do acúmulo de lixo ou resíduo, que a gente chama, né? Resíduo que é depositado de forma inadequada nesses lugares, né? Lembra que nós vimos, inclusive, num desenho do livro didático, né? Um pneu dentro do rio, uma mesa lá, né? Então, você já viu alguma coisa próximo a isso no lugar onde você vive? Quem mora na área urbana também pode acontecer de ver esgoto, esgoto sendo jogado diretamente no rio. Então, o que tem que ter? Um tratamento desse esgoto, um tratamento disso que sai das residências, esse esgoto que sai das residências, para poder cair na natureza essa água, esse esgoto, ele tem que ser tratado. Depois de tratado, aí sim, ele volta para as torneiras. Lembra que nós comentamos? Depois de ele ser jogado no rio, depois de ele ser descartado no rio, mas isso depois de um certo tratamento. Também é o desmatamento das florestas para a abertura de áreas de pastagens, área de cultivo de algum tipo de plantações. Alguém já viu sendo desmatado uma área para isso? Então, esses são alguns impactos ambientais que existem em diferentes lugares, seja na área rural, seja na área urbana. Vamos para a letra B. Escolha uma atividade representada nas imagens e explique como ela poderia ser realizada sem causar prejuízo, no caso, ao meio ambiente. Essa é uma resposta pessoal. Então, o que você vai ver? Você vai analisar o livro didático, você vai ver alguma revista, você vai lembrar de algum livro, algum documentário que você tenha assistido de impactos ambientais. Quais são as atividades que poderiam ser realizadas em favor do meio ambiente? Então, essa é uma pesquisa que você pode fazer na internet. Poderia até citar alguns exemplos para vocês. Na área rural, por exemplo, os agrotóxicos utilizados no cultivo das plantas, eles têm que ser armazenados de forma adequada. Eles não podem ser simplesmente descartados nos rios. Por que ele vai fazer? Ele vai contaminar os rios. Contaminando os rios, vai acabar o quê? Matando os peixes. Então, uma forma de preservar o meio ambiente, de preservar, nesse caso, seria o quê? O descarte correto das embalagens de agrotóxico. Por exemplo, é um deles. Um outro exemplo, também, no caso dos rios, seria um destino adequado ao lixo, ou os pneus, todos os resíduos que nós não queremos mais, nós darmos um destino adequado para ele. E não simplesmente despejarmos na natureza, assim, sem nenhuma preocupação, certo? Um outro exemplo que nós acabamos até, inclusive, de falar, seria o tratamento do esgoto. Então, quando você dá descarga na sua casa, quando você utiliza a pia da sua cozinha para lavar a sua louça, todos esses resíduos que saem, você usa o detergente, que você usa no banheiro, os produtos que você usa, então eles devem ir para um esgoto e esse esgoto deve ser tratado. Então, isso é uma forma, também, de preservar o meio ambiente. E, claro, a preservação da água e várias outras atividades que nós podemos fazer no dia a dia para causar um menor impacto ao meio ambiente, tá? Certo, gente? Todos acertaram? Até a próxima aula. Tchau!